Ela viu quem não viu, mas a mensagem No meu bloco cê fica de passagem A chafada no belly é mama six Minha bica na mão dela é um joystick Meu mano tô no foco do coding A minha choppa no bolso não cabe Não é na cena cê sabe que é OG Você entende que é foda com a no mim Ela viu quem não viu, mas a mensagem No meu bloco cê fica de passagem A chafada no belly é mama six Minha bica na mão dela é um joystick Meu mano tô no foco do coding A minha choppa no bolso não cabe Não é na cena cê sabe que é OG Você entende que é foda com a no mim Essa cúca tá branca igual 10 gente Sobre o balão na rua os amigos tem Sei que tem um swag, meu mama bem Sei que cê mexe o flu tipo igual my chain Tô no fluxo, meu mano de surf game Eles tentam competir com a minha game Você sabe que tem que ter respeito Dois glock na porra da minha Benz Hoje foi dois de tudo Fuma um beck, fumar saio no escuro O meu mano quase três no mundo Só chamar, você sabe que é bula Bicho contando meu cash no Benz Deixa minha conta bancária no quente Já tô chapado com a porra do lean Mais de 10 mil foi só na 90 Ela viu quem não viu, mas a mensagem No meu bloco cê fica de passagem Minha pica na mão, galã um joystick Meu mano tô no foco do coding A minha choppa no bolso não cabe Não é na cena cê sabe que é OG Você entende que é foda com a no mim Ela viu quem não viu, mas a mensagem No meu bloco cê fica de passagem Minha pica na mão, galã um joystick Meu mano tô no foco do coding A minha choppa no bolso não cabe Não é na cena cê sabe que é OG Você entende que é foda com o meu nome Minha, irmãrir, garante para tirar aloko de record Minha, irmã teño mais de something Não é na cena cê também Minha, irmã me amável 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 Legenda Adriana Zanotto